Foi na rua Otaviano Teixeira dos Santos, próximo à ponte do Rio Marrecas, perto das 7 horas da manhã. Esse ciclista seguia sentido ao bairro Cristo Rei, quando teve a preferencial cortada por esse carro com placas de Francisco Beltrão. O carro era conduzido por uma mulher que contou não ter visto o ciclista ao sair de casa e acessar a rua. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada à casa hospitalar para atendimento médico. A mulher que prestou todo o apoio não sofreu ferimentos.